Saudações, aqui é o Dr. Weldon Teixeira e estou aqui para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é sobre eclipses ou astronomia. Então vai acontecer agora, em 14 de outubro de 2023, um eclipse bastante interessante e ele vai justamente passar pelo Brasil também, vai acontecer aqui no Brasil. Então é uma grande oportunidade para curiosos e pessoas que gostam de astronomia. E se você quer saber se o eclipse vai acontecer na sua cidade, aqui é o lugar certo comigo aqui para você saber se ele vai passar pela sua cidade. Claro, eu tenho a informação aqui a partir de um site, Time and Date, Então aqui nesse site eu consigo mostrar para vocês exatamente onde vai passar o eclipse e como ele vai acontecer na sua cidade. Então vamos primeiro entender que esse eclipse é um eclipse chamado eclipse solar. Então ele pode acontecer de duas formas principalmente, que é o eclipse total, o solar total e o eclipse anular. Aqui, infelizmente ou felizmente, vai acontecer o eclipse anular. Ou seja, o eclipse anular é aquele em que a Lua se põe entre o Sol e a Terra, entretanto não cobre totalmente o Sol, fica uma pequena faixa aqui luminosa. E futuramente não vai acontecer mais esse tipo de eclipse total, que é isso aqui, não vai acontecer mais. Por quê? Porque até a Lua vai ficando cada vez mais longe da Terra, que ela se afasta. Então daqui a alguns milhões de anos, ou até bilhões de anos, a Lua não vai ter dimensões suficientes, ou proximidade suficiente para cobrir o Sol na totalidade. Então vão acontecer apenas eclipses anulares no futuro. Só essa, apenas uma curiosidade. De qualquer forma, vamos observar aqui, aqui nesse mapa, primeiramente, por onde vai passar o eclipse. Então ele vai passar em alguns países, ele vai começar, vai acontecer principalmente apenas nas Américas, no continente americano. Então vai começar lá dos Estados Unidos, por aqui sim. Vai passar próximo ao México aqui, vai passar uma pequena parte do México. Vai passar por Honduras e outros países aqui. Toda essa área aqui, com essas cores em degradê aqui, com tons diferentes, o eclipse vai ser visível. Então é uma área grande. Entretanto, essa área escura aqui, vai ser onde vai acontecer o eclipse anular. As outras faixas não vão ser anular, vai ocorrer uma sobreposição. Entretanto, vai ser a Lua ali, o Sol vai estar sobreposto e vai mostrar como se o Sol fosse uma Lua, assim, não cheia, minguante ou crescente. Vai ser muito interessante. Tem que ter cuidado aí para fazer essa observação, para não danificar a sua visão. Observem aí as instruções de profissionais ou nos meios necessários para evitar, afetar suas vistas pela observação direta. Não é recomendado fazer a observação direta. Não é recomendado fazer a observação direta. Não é recomendado. Então vai passar aqui na Colômbia e vai passar pelo Brasil. Então vamos observar aqui os principais locais no Brasil, que vai acontecer o eclipse anular perfeito. Essa linha pontilhada aqui é o local perfeito por onde vai ter duração máxima, máxima duração, o eclipse anular. A superposição perfeito perfeito, o sombreamento perfeito da Lua sobre a Terra. Entretanto, vamos observar aqui na região que eu moro. Então aqui, infelizmente, em Marabá não vai acontecer. Está a menos de 100 quilômetros. 50 quilômetros, mais ou menos, vai passar a faixa do eclipse entre Marabá e Eldorado dos Carajás. Vai acontecer aqui a passagem onde é possível observar o eclipse da forma anular perfeita. em que vai ter uma auréola por fora do Sol envolvendo a Lua. Então, por sul do Pará, aqui na região, vai para Xinguara também, Canandos e Carajás aqui, Rio Maria. Para baixo, lá em Redenção, já não vai ser anular o eclipse. Então, uma curiosidade aqui é que podemos observar, por exemplo, em Eldorado dos Carajás. Ao clicar aqui, o programa mostra, esse site mostra, várias informações sobre o local, como vai acontecer o eclipse. Então, por exemplo, em Eldorado dos Carajás, por exemplo, aproximadamente lá em Eldorado dos Carajás, onde está esse pino aqui, esse pino, ele vai acontecer uma obscuration, vai ficar obscuro em 89,29% do Sol e vai ter uma magnitude de 0,9566 e vai durar o eclipse 2 horas e 43 minutos e 6 segundos. Entretanto, a duração dele na forma anular é de 3 minutos e 48 segundos. Ele começa, aproximadamente, no dia 14 de outubro, nesse local, em Eldorado dos Carajás, por exemplo, às 15 horas e 8 minutos e 41 segundos. Ele vai ser completamente full begins, vai começar o eclipse total anular, vai começar às 16 horas e 35 minutos e 3 segundos. E o seu valor máximo vai ser 1 minuto e pouco depois, que é às 16 horas e 36 minutos e 56 segundos. E o seu valor completo vai acontecer às 16 horas e 38 minutos e 51 segundos. Aí ele termina o completo. Mas ainda continua o eclipse parcial até às 17 horas e 51 minutos e 47 segundos. Então, é muito interessante, né? Aqui em Marabá, infelizmente, ele não vai ser total. Aqui em Marabá, se a gente clicar aqui, a gente vai ver a magnitude. Mas, de qualquer forma, vai ter 88,75% de obscuridade, né? De escuridão. Magnitude de 0,93,59% e duração de 2 horas e 42 minutos e 58 segundos, né? O seu valor máximo aqui vai ser às 16 horas e 36 minutos e 31 segundos. Que também não deixa de ser ruim, né? Mas está tão perto aqui, né? As cidades onde o eclipse vai ser anular, que eventualmente compensa viajar aqui, né? Para o sul do Pará aqui, né? O sudeste do Pará. Então, nas principais cidades aqui, ó. O Paraupebas vai ser completo. Curionópolis, né? Vai ser anular. Quem mais? A cidade aqui do sul do Pará. Xinguara, Rio Maria. Floresta do Araguaia. Água Azul aqui para oeste do Pará. Então, podemos seguir essa linha aqui para oeste e para leste, né? Que a gente vai ver, podemos ver onde vai acontecer as melhores localizações aí, né? O que vai acontecer, né? O eclipse anular completo, né? Vamos ver aqui mais algumas cidades. Vamos ver no Tocantins, ó. Para quem mora lá em Araguaína, vai ser também completo. Santa Fé, Nova Olinda, Piraquê, Wanderlândia, Darcinópolis, Ananás. Então, podemos ver aí várias cidades, né? Vamos ver aqui no Maranhão também. Vamos ver quais cidades aqui, alguma cidade importante. São Pedro dos Crentes, Fortaleza das Nogueiras, Nova Colinas. Aí, eu passo aqui bem ao sul do Maranhão. No Piauí, passa aqui também. Vamos ver. Aqui, a capital não vai ser. Nem Terezinha está para o norte. Vai ser ao sul o valor completo, né? Mas vai ter o eclipse, claro. Mas vai ser parcial. Vamos ver alguma cidade aqui importante. Vamos ver, Picos, vai ser Pio 9, Assore, que é as cidades vizinhas aí. Fiquem atentos, né? Que vocês, né? Eventualmente, podem observar o eclipse aí. Varsa Alegre, Cedro, Laura, essa parte aqui toda, né? São cidades que vão ter o eclipse anular. Paulista, quem mais? Aqui já está, já passou já no, já está em Pernambuco, né? Passar Pernambuco. Aí cruza aqui o Rio Grande do Norte. Caicó. Aí passa de volta aqui, deixa eu ver, no Pernambuco. E vai para o Oceano Atlântico aqui. Lá em Rampessoa vai ser, né? Uma capital. Patos aqui, né? Vamos ver a cidade principal. Vamos agora para o outro lado. Vamos para o oeste do Pará. São Félix do Xingu. Vai ser um lugar muito bom para visualizar. Vamos ver mais alguma cidade importante aqui. Para o oeste do Pará. Manaus não vai passar. Vamos ver aqui. Guarini. Alvarães. Teferra. Fonte Boa. Jutaí. Então, aqui são cidades do estado do Amazonas, né? Que vão ter o eclipse aí. E lá, entrando já no, na Colômbia, né? Aqui, esse ponto. Aqui já é na Pedreira. Já é na Colômbia, né? Então, é isso aí. Muito interessante. Então, espero que vocês tenham achado interessante aí. De qualquer forma, vai ter um eclipse total o ano que vem. Entretanto, o eclipse total do ano que vem. Deixa eu ver aqui. Solar total em 2024, né? Aqui, podemos ver aqui para baixo no próprio site. É isso aqui. Eu avancei no dia 8 de abril de 2024. Só que não vai passar pelo Brasil. Vai passar no México, né? Pelo México e Estados Unidos e uma parte do Canadá. Então, é isso aí. Obrigado. Tchau.